Um tornado é um perigoso espetáculo da natureza. Agora imagine acrescentar calor, cinzas e fogo a tudo isso. Formando um funil de chamas, consumindo tudo em seu caminho. Conhecido como tornado de fogo, demônio de fogo ou dedo do diabo, eles são incomuns e se formam em situações de incêndios gerados por catástrofes. Amém.